O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, restringiu o uso da pista principal para jatinhos depois de três incidentes em uma só semana. A mudança nas regras foi emitida hoje. Na prática, a decisão impede o uso da pista principal de Congonhas pela maioria dos jatos e turbo-hélices executivos. A medida foi tomada em conjunto pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea e pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. As aeronaves de pequeno porte que tiveram problemas na aterrissagem levaram à interrupção das operações do aeroporto, provocando o cancelamento de dezenas de voos comerciais, além de atrasos. Os aviões de menor porte só poderão utilizar a pista principal de Congonhas em situações de chuva ou de neblina.